Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com notícias do Tricolor. Com o fim da temporada, o Fortaleza já começa a planejar as disputas de 2022. Um dos jogadores que não fica no clube é o lateral direito, Daniel Guedes. Nas redes sociais, o atleta, inclusive, já se despediu do clube. Mais um ciclo que se encerra, disse Daniel Guedes. Agradeço a todos que estiveram comigo durante essa etapa da minha vida e aos aprendizados que tive em cada treino e jogo. Uma verdadeira honra poder ter usado as cores do tricolor de aço em campo. Levo o Fortaleza em minha vida e estarei sempre na torcida. Na postagem, o presidente Marcelo Paes agradeceu o jogador pela dedicação. Grande atleta, explanou o nosso presidente. Um ser humano especial, minha gratidão, afirmou o mandatário tricolor. Daniel Guedes estava no Fortaleza por empréstimo junto ao Santos. E agora retornará o Peixe pelo tricolor. Foram 10 jogos como titular e nem um gol marcado. Galera, se inscreve no Salto Leão. Ativa o sininho de notificações e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores, galera! E solta o leão!